Música Oferecimento Ares Motos, a sua moto Honda está aqui! Casa Ceará, móveis e eletros, ótica cristal, conceito em correção visual, laboratório de análises clínicas Adolfo Lutz e ótica Focus, design e qualidade em óculos. Música Sargento Claudiniz, muito obrigado pela entrevista, socorro a uma vítima de um acidente de trânsito da noite desta quinta-feira em Iguatú. Como é que aconteceu esse acidente e o socorro também? Boa noite, Alex. Foi um acidente ali próximo à entrada de João Paulo II, chegando ao local, o rapaz, até o funcionário do Alexandre, estava trabalhando, de nome Hudson, ele nos relatou que tinha um ônibus escolar, sentido Acopiara, Iguatú, que vinha naquele zigue-zague, costurando o trânsito, fazendo várias ultrapassagens. E numa dessas ultrapassagens, trancou mesmo, segundo palavras do Lutz, trancou e ele adentrou a ciclovia. Quando adentrou a ciclovia, ele perdeu o controle da moto, vindo a cair, caiu dentro do matagal, ao lado da rodovia. E chegando ao local, fizemos a abordagem, queixando de dores na região da coluna e dores também na região das costelas. Então, fizemos o procedimento de prática e trouxemos aqui para o hospital regional para fazer os exames apropriados, para saber se tem alguma fratura a nível de costela e alguma lesão na coluna. O senhor tem na edificação dele o nome dele completo, da vítima? Pronto, tem aqui, é o Francisco Routson, né? Francisco Routson Felipe Silva, 23 anos. E, pelo que você percebe, ele não corre tantos riscos de morte? Não, o mesmo está orientado, consciente, não teve nenhum hematoma na cabeça, né? Então, nada a nível neurológico, só como eu relatei anteriormente, né? Queixando de dor na coluna e dores na região das costelas, né? Então, a gente trouxe ele aqui para o hospital regional para fazer a avaliação. O mesmo estava um pouco revoltado, dizendo que o carro que fechou ele repentinamente, e ele, para não colidir com esse veículo, ele jogou, adentrou a ciclovia, perdeu o controle da moto e veio a cair.